Oi gente, vim ensinar a ter essa cabeça de 50 Robux de graça. Antes eu tenho um desafio, deixar o like e se inscrever usando a ponta do nariz. Vamos lá! Achei uma cabeça parecida com a de 50 por 15 Robux. Já fica mais barato mais aqui, vou ensina, ela grátis. Olha isso gente como pode 15R e o BUX pra ter a cabeça preta e branca. Sendo que dá pra ter de graça meu. Deus! Enfim, vamos lá, olha isso que doido, vai no avatar do Robux. Vai em cabeça e corpo e vai em cabeça, e clica na sua cabeça. Selecionada. Clica de novo nela e vai ficar assim. Vai em pele depois, só aí você vai ter que clicar em avançado pra ter mais opções. Vai em cabeça. Se você selecionar no app pelo celular ou tablet, vai e fica. Estranho e não vai ficar legal, então o voo ensina como fazer ficar legal pelo celular ou tablet. Também dá pra computador, tá gente? Até mais e fácil por o computador. Computador. Vai no call. Agora você vai pesquisar rublux.com. Quando entrar, coloca sua conta do Robux e vai no local que tô. Colocando a seta. Vai ficar mais ou menos assim se o VQ tiver no celular ou tablet aí. Vou ensinar como ficar normal. Vai nós três pontos, pode tá deitado, ou em pé no meu iPad tá. Deitados três pontos, pode tá em cima ou embaixo no meu celular, fica embaixo. Mas no meu iPad fica em cima, então aí vocês. Clicam em solicitar. Site para computador ou Vital para computador ou versão para computador. Você não precisa ter computador pra fazer isso, ok gente? Quando o VQ clicar na opção para computador, vai ficar assim, olha. Gente normal igual de Peek. Clica em corpo e depois em tom de pele. Vai em avançado, depois clica em cabeça e coloca a opção mais. Preto que tiver. Agora você vai e volta pro Robux. Pronto, parabéns. Não vai precisar pagar 50 Robux em uma cabeça. Aco, gente, é de 50 e é grátis. Gente, é a mesma coisa sério, meu Deus. Olha a comparação só não. Tem o degrade. Eu não pagaria 50 Robux pra um degrade. Mas vai de vocês, né gente? Tchau, meus amores.